Concentre-se diariamente na mente de Deus em todas as coisas. Porém, mais especialmente aos domingos, a mente divina abrirá a sua própria mente para uma sabedoria cada vez maior. A verdadeira sabedoria sempre vem da mente dotada de uma perspectiva e consciências superiores. Quanto mais mesclar a mente divina com a sua, mais tomará decisões e conduzirá a sua vida de maneiras que lhe trarão maior satisfação e facilidade.